Oi meus pequenos, tudo bem com vocês? Hum, que bom! Estamos com saudade da tia? A tia também está morrendo de saudade de vocês. Nunca pra beijar cada um, abraçar. Já, já nós vamos fazer isso, se Deus quiser. Já, já nós vamos nos encontrar na escola, tá certo? Mas, enquanto isso, vamos continuar com as nossas aulas? Vocês gostam de ouvir história? Eu adoro ouvir histórias. Adoro, é tão gostoso. Vamos ouvir? Tia Sainara vai contar uma história bem legal pra vocês. Vamos ouvir? Era uma vez um gato xadrez, que caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul, levou o susto e fugiu pro sul. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta pro espelho. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou magrelo. Era uma vez um gato verde, ele era preguiçoso e ficou deitado numa rede. Era uma vez um gato colorido, brincava com os amigos e se divertia muito. Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom, olhou pra uma gatinha e fez ro-ro-ro-ro-ro. Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto, era teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco, era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez, quem gostou dessa história, que conte outra vez. Vocês gostaram do gato xadrez? Vocês gostaram dessa história? Me digam uma coisa, qual o personagem principal dessa história? O gato! Isso mesmo! O personagem principal dessa história é o gato e ele vai mudando de cores, né? Vai ficando... Primeiro ele é xadrez, depois ele vai ficar vermelho, amarelo e por aí vai, né? Quem gostou? Eu amei essa história. Eu amei a mudança desse gato. Vocês gostaram? Que legal, muito bom! E aí, gostaram da história? Como eu disse, eu amei a história do gato xadrez. Mas vamos agora estudar uma letrinha bem legal. E essa letrinha, ela fez parte da nossa história. Qual é mesmo o nome do personagem principal? Ao gato. Isso mesmo! O nosso gatinho. Vocês sabiam que a palavra gato inicia com a nossa letrinha g? Muito bem! Vamos repetir quanto é sayonara? G. G. Muito bem! A palavrinha gato inicia com essa letrinha que nós vamos iniciar o estudo dela hoje. A letra G. Muito bem! Mas não só gato. Tem uma personagem muito legal que as crianças amam cantar com ela. Que é a galinha pintadinha. Galinha também começa com a letrinha G. Muito bem! A galinha pintadinha, não é isso? Ela também, o nome galinha, também inicia com a nossa letrinha G. Vamos conhecer a família da letra G? Vamos lá! O G e o A? Gato! Isso mesmo! De galinha, de gato. Isso mesmo! Vocês! Com a tia G. Aê! Muito bem! O G e o E? Tia sayonara, já sei! É G. É G. O G e o E não é G. O G e o E é G. Lembra da historinha do C e o A, K? O C e o E, C é que muda? Na família do G, também vai haver essa mudança. Não é G, é G. De gelo. Muito bem! O G e o E? Quero ouvir! G. Muito bem! Vamos outra! Lembra? O G e o E não é Gui. É Gi. De girafa. Muito bem! Quero ouvir vocês! Gi. Aê! O G e o O? Go. De goleiro, né, meninos? Muito bem! Goleiro. Quero ouvir vocês! O G e o O. Aê! O G e o U é Gu. De guloso. Muito bem! Quero ouvir vocês! O G e o U. Goleiro. 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 Aê! Essa é a nossa família da letrinha G. Vamos repetir só mais uma vez. G. G. Gi. Goleiro. E Goleiro. Parabéns! Muito bem! Vocês acertaram! Vamos repetir com a tia. Que letrinha é essa? G. Muito bem! As nossas quatro letrinhas G. A de imprensa. E A. Cusiva. Olha só, meus amores. Eu quero ouvir vocês fazendo atividade bem bonito, bem caprichado, tá certo? E não esqueçam. As tias estão morrendo de saudade de vocês. Louca pra estar pertinho de vocês. Se Deus quiser, já já a gente fica, tá bom? Mais enquanto, isso, beijinho, tchau, capricha nas atividades. Coração pra estirar. Tchau! 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 Obrigado.